Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Volto você para o mato Volto você para o mato É lá que ninguém me pega Lá no mato eu sou rainha Não tomas Lá no mato eu sou rainha 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 Depois que tudo mais fazemos, é que foi desistir o que é isso. Eu gostava muito dele antes de me conhecer, sempre é de me esforço, e só quando não era de ser, não era de amor, mas já sou eu que ele me amava. Não sei se eu sou do Dráculas, quieto, meu filho, não sei se eu sou do Drácula, quanto mais apoio a mim. Não sei se eu sou do Drácula. 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 Sou mulata da Bahia